Hoje é dia de sedã que vai caber no seu bolso, tô aqui na Parque Automóveis pra te mostrar que hoje sim, você vai ter um sedã na sua garagem, ó, de qualidade. Vamos começar, Fabrício? Bora lá? Bora lá! Então é o seguinte, hoje a gente chega com algumas ofertas pra vocês. Abaixo de 30 mil, vamos começar assim, ó. Siena 2010, completo, com banco de couro, apenas 27.990. 27.990, Siena tem um ótimo custo-benefício, né? Tem um ótimo custo-benefício, tem um ótimo mercado pra revenda, então você pode ficar tranquilo que na hora de vender você também não perde dinheiro. Próximo sedã vai ser Renault Loga, e esse é 2013? Esse é 2013, 1.6, completo, ar-condicionado, gelano. E é o seguinte, 28.990 você leva ele pra casa. Quer dizer, dois já abaixo de 30 mil reais. Abaixo de 30. Só que agora nós vamos falar, gente, um HB20 sedã maravilhoso, ele é 1.6, ano 2014. 2014, completo, 1.6, automático, com banco de couro, comando no volante, ar-condicionado, gelando mais que tudo. Eu gosto de falar do ar-condicionado, porque andar nesse calor de Belo Horizonte é complicado, né? Já tá voltando, tá, gente? Já tá voltando. Seguinte, HB20 2014, apenas 53.990. Bom, gente, as vantagens de ter um sedã na sua garagem. Mais espaço, mais conforto, aqui na Parque Automóveis. Você vai pagar um preço super justo, além de receber aí uma ótima consultoria na hora dessa compra. Então, não perca tempo, vamos passar o endereço, pessoal. Avenida Amazonas, número 3615. Como eu sempre falo pra vocês, aqui é onde você compra o seu seminovo no estado de novo. Parque Automóveis, não perca tempo e vem. Corre pra cá. Como eu sempre falo pra cá. Obrigado.